Muito, 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 muito bom dia, muito bom dia Tramandaí, vocês estão vendo esse chapéuzinho aqui né, vocês já estão conhecendo aquela voz, aquela vozinha que vocês estão em casa esperando, esperando e analisando já os preços né, vocês já sabem de onde é esses preços aqui já né, hã, diz aí, os preços aqui é do Lojão Paraíba, o Lojão Paraíba logo de manhãzinha já traz pra vocês promoção, e vocês não estão sabendo é da boa, eu tava fazendo aquelas promoções pra vocês, escondidinho do patrão, ele descobriu, olha só, deu uma dor de cabeça, e daí pra completar, o homem enlouqueceu, o homem enlouqueceu de verdade, de verdade mesmo, vocês que estão em casa, vocês estão achando que é brincadeira né, vocês estão achando que é brincadeira isso que eu tô te falando em casa, Vocês estão rindo de mim né, porque eu fiz promoção, que olha, eu vou dizer um negócio a você, ele ficou sabendo dessas promoções, e olha só, olha, eu vou falar pra vocês aqui uma coisa, vocês estão em casa, preste bem atenção, guarda o cartão de crédito e débito, pra vocês vêm comprar aqui na loja, não perca tempo, porque eu lançava aquelas promoçãozinhas aqui, porque era escondidinho dele, Aí alguém daí foi falar, que eu tava fazendo a promoção, mas ele agora enlouqueceu, vai botar mais barato do que aquelas minhas que eu tava falando cara, se eu te falar, tu não imagina, tu não imagina o quanto que eu vou trazer pra vocês, Hoje eu tenho um lençol, lençol, lençol de casal, lindo, várias estampas, pra vocês que estão em casa, pra querer trocar, aquela, aquela que tá, aquela coisarada que tá na cama lá, que você tá já com nojo de tá olhando pra aquela cama, Eu trouxe pra vocês a promoção, a promoção de lençol de casal, por R$ 29,99, e tem a coisa, o lençol é tão grande, o lençol é tão grande, o lençol é tão grande que você nem imagina, Eu tive que pegar uma escada cara, ó, ó, olha só, eu tive que pegar uma escada, eu tive que pegar uma escada aqui ó, pra vocês verem o tamanho desse lençol, O lençol é grande demais, eu vou chamar o menino que tá por trás de ti aí ó, pega aqui esse lençol aqui comigo aqui ó, vem cá, vem cá, olha só o tamanho desse lençol aqui cara ó, o lençol de cima aqui ó, Tu vê o tamanho desse lençol que eu tive que subir aqui na escada ó, já imaginou esse lençol na sua cama lá, temos diversas estampas, vem pra cá meu câmera, Esse câmera aqui, é o show do milhão, olha aqui, o tanto de estampa, modelinho de estampa aqui que eu trago pra vocês aqui ó, você que tá em casa, Você que tá se acordando agora, tá com aquela preguicinha, mas tá olhando ali pra aquele lençol da sua cama, falando, bah que lençol feio, Eu tô dormindo numa cama tão legal, mas o lençol aqui bem feio, olha só, tantas estampas aqui ó, 29,99, e sem falar, o kit fronha, de todas as cores, Quatro pecinhas dessas daqui, já vem embaladazinha, por 29,99, o patrão enlouqueceu, o patrão tá vendendo mais barato do que eu ó, olha aqui, Pra você ter uma ideia, o patrão tá pegando aqui a promoçãozinha pra vocês aí ó, olha aí ó, 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 ó o precinho que era aqui ó, Olha o nosso precinho que era, essa é da boa, essa tem qualidade hein, olha só aí ó, vem pra cá, olha aqui ó, 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 eu sou, eu vou mostrar pra vocês, Porque eu tô louco ó, 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 olha as cores ó, bastante cores pra vocês aqui, olha aqui ó, ó, eu me enlouqueceu, eu me enlouqueceu, Olha aqui de tantas cores que eu trago pra vocês aí ó, tá pra escolher aí ó, 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 só aqui no lojão Paraíba, 29,90, As fronhas, e o lençol de cima ó, é 4 fronhas daquela da grande, bonita e maravilhosa pra você que tá em casa, Olha só aqui ó, 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 caiu de verdade os preços, os preços caiu de verdade só aqui no lojão Paraíba, Na Avenida Fernandes Baixo, 1601, corre pra cá, porque eu tô correndo pra ali, pra mostrar mais preço pra vocês, vem cá, O patrão enlouqueceu, hoje eu vou passar aqui, hoje eu vou começar com ele aqui, sobre as promoções da loja aqui, Porque eu não tava sabendo muito das promoções não, que eu cheguei agora, eu cheguei agora dos Estados Unidos, Mas ele tá aqui pra mostrar pra vocês aqui ó, fala patrão, os preços aqui pro pessoal que tá em casa aí ó, De 30, ó, de 30? De 30, viu? Puxa, 19,90 19,90 hoje, até domingo, não perca tempo hein, de casar o tamanho da Praia do Tramando aí viu, Não perca tempo, vem pra cá, tem bastante cores ó, personagens também temos ó, E o que mais, o que mais patrão, o que mais patrão? Filma aqui o patrão, ó, filma aí o patrão aí ó, brilha no escuro, tá na promoção de 40, E agora vai pra quanto? 29,90, olha aí, brilha no escuro, aproveita aí você que tá em casa, Hoje, sexta, sábado e domingo, vamos mudar aquele guarda-roupa, aquele lençol que tá na cama lá já de 3, 4 anos, Olha aí, vamos pra onde agora? Acompanha aqui o câmera aqui, o homem aqui, O homem quer promover, o homem quer deixar sua casa linda e maravilhosa, olha aí ó, Vamos pra parte da sala, olha aí ó, a parte da sala aí, na promoção, nas capas, olha aí ó, quanto? 18,90 18,90 pra você que tá em casa, olha aí, olha só, ó, tá aqui, mas caiu foi o preço, Porque aqui, é de verdade, patrão, olha aí ó, fala, fala, o homem quer mais promoção, O homem tem mais promoção, olha, olha aí, a macharada aqui tá em casa, preste atenção, A macharada aqui tá em casa, que a cueca lá tá rasgada, que sempre tem, né, olha aí, Sábado e domingo, sábado e domingo? 6,90 6,90 a unidade, não perca tempo, cueca boxe tá nu, aqui a gente veste, Mais o que, mais o que, vem cá, qual a promoção? O homem agora tá enlouqueceu, homem, pera, amor de Deus, o homem enlouqueceu, Vem, 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 Olha, a doze de meia, olha aí ó, vem, ó, tem aqui, tem aqui ó, ó, joga, joga, joga pra não ver a promoção aí ó, Qual, qual o preço? Hoje nós tamo assim ó, hoje o negócio aqui é promoção, 12 pares de meia 12 pares por quanto? 29,90 29,90 só aqui no Lojão Paraíba, na Rua Fernandes Bastos, 16,01, não perca tempo, Porque aqui é o melhor, pera aí, como tá até demais, você que tá em casa, Chama lá, chama lá o marido, pra ficar do seu lado, pra ir ir à promoção, Vem pra cá, e a sogra também, viu, vem cá, vem, 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 Ó, 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 chama, chama papai, chama mamãe, ó, 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 o homem enlouqueceu na linha praia, Vem cá, como que é? Pra renovar estoque O que, mano? Metade do preço Que tá na etiqueta Corre, vem pra cá Infantil, adulto Olha aí Olha aí Qual mais? Bolsa, qual? Tudo metade do preço Você quer mudar seu guarda-roupa Tirar aquelas do verão passado Vem pra cá Quanto? Até domingo De R$ 49,90 Metade do preço Metade do preço Não perca tempo Corre pra cá Porque aqui é o melhor Tem mais promoção? Sessão de? Tapete Tapete quanto? Metade do preço também Metade do preço também? É isso aqui A metragem, a metragem De R$ 220,00 por R$ 110,00 Ó De R$ 220,00 por R$ 110,00 Só aqui no lojão Paraíba não perca tempo Tem diversas cores, hein? Ó Aproveite Aproveite E o liso também, o liso O tapete liso O tapete liso Aqui, ó Aqui, ó O tapete liso Os homens tão doidos Tudo doido de promoção O povo tá em casa Tá em casa, tá louco Vem, vem, vem Ó Eu tô batendo Mas não é poeira não É a promoção, ó Vem pra cá Vem pra cá Que aqui é o melhor Ó Ó aí, ó De R$ 280,00 por R$ 149,00 De R$ 280,00 por R$ 149,00 Você que tá em casa Endereço Na rua Ó Na Avenida Fernandes Baixo R$ 16,01 De lado do Rio Sul Próximo ao Macromix Lojão Paraíba Aqui é o melhor Coloca lá pra eles verem o número lá Na nossa loja Bem facinho Ó Ó Aí Chama Chama Promoção aqui na loja Hoje, viu? Aí, ó Já tira o print Você que tá em casa Você que tá em casa Aí, ó É promoção Promoção Promozinha e promoção E as redes? E as redes? Sem falar das redes também, viu? Tem rede Aquela rede que você que tava em casa Tá chegando feriado Tu tem que tá em casa Deitado Promoção aqui em redes, ó A partir De R$ 50,00 Aqui no Lojão Paraíba Eu vou cuidar Porque A loja tá recheada Tchau Entendeu?